O Ronda Gerais está hoje num lugar muito especial, especial mesmo. Nós estamos na escola Vovó Clarice, que atende cerca de 150 alunos com necessidades especiais. E esse atendimento já é prestado há 31 anos, com certeza uma bela história de assistência à comunidade. Mas hoje quem está precisando de assistência é exatamente a escola Vovó Clarice. Mas antes de contar essa história para você, nós vamos mostrar um pouquinho de o que é, como funciona, como atendem os estudantes, os professores e funcionários aqui da escola Vovó Clarice. Vamos circular. A gente vai conversar então com alguns alunos para saber a importância para eles estarem aqui na Vovó Clarice. Aqui está a Raquel, do meu lado. Raquel, conta para mim, o que você gosta aqui de ficar aqui na escola Vovó Clarice? Ficar aqui, estudar, eu aprendo colori, escrever, jogar dominar, com Ruth, Josi... É gostoso ficar aqui? É uma delícia ficar aqui na escola Vovó Clarice. Agora me conta, e se não tivesse a Vovó Clarice mais, não tivesse a escola para você vir? Ia ficar ruim? Ia ficar horrível. É mesmo? É. Bom para você é vir para cá? Bom para mim. Você fica feliz? Tem meus colegas que gostam de mim, tem a Raquel, tem a Adriana, a Raquel está escondida. Está com vergonha? Está com vergonha. Você não tem vergonha não, você tem que conversar com a gente. Eu não, eu estou aqui em cima. Então está feliz de ficar aqui, né? Estou, estou muito. Nós vamos conversar agora com Adriana Brante Cabral, que é a diretora aqui da escola Vovó Clarice. Para saber um pouquinho de você, Adriana, contar para quem ainda não conhece a escola, o que é feito aqui, o que os alunos aprendem aqui, o que pode ser encontrado aqui na escola Vovó Clarice. Bom, a escola Vovó Clarice, ela é, antes de tudo, um lugar de amor, de acolhida, onde pessoas especiais, pessoas deficientes, são amadas, acolhidas e trabalhadas dentro da potencialidade, da capacidade, da limitação de cada um. Então aqui na escola, nós temos profissionais capacitados para lidar com pessoas especiais. Nós temos parcerias com algumas universidades, onde esses meninos recebem atendimento de fisioterapia, de fonoaudiologia, psicologia, dentro da necessidade de cada um. A parte pedagógica, social, cognitiva, física, motora. O ser humano é visto de uma forma ampla, geral, de acordo com a necessidade, com a dificuldade de cada um. A gente vê aqui alunos de várias idades. Isso, nós temos desde crianças pequenas, né? Atualmente temos a partir de quatro anos, mas atendemos também recém-nascidos, crianças que precisam de estimulação precoce, adultos, jovens, adultos e também idosos. Os nossos primeiros alunos, alguns ainda estão conosco. Tem alunos que têm 31 anos, que estudam na escola Vovó Clarice. E fazem desse ambiente a sua vida social, a sua família, a sua alegria de viver. Isso já faz parte da história, do cotidiano de vida dessas crianças. Para a gente, são eternas crianças. Muitas, inclusive, já até saíram daqui para a escola tradicional, a chamada escola normal, no projeto de inclusão aqui, somente aqueles que precisam de uma atenção ainda mais especial. Isso mesmo. E anteriormente, no início da criação da escola, nós chegamos a atender surdos, cegos, pessoas que não tinham comprometimento intelectual nenhum. Então, nós temos muitos desses alunos paralisados, cerebrais, que só tinham problema físico, que a parte intelectiva era preservada. Então, nós temos alunos que hoje são professores de universidades. Então, para a gente, é uma alegria muito grande participar da história do deficiente na cidade de Montes Claros. Nós conseguimos construir a inclusão. Nós fizemos parte de tudo isso que se viu acontecer, que se vê acontecer, apesar de que temos muito ainda o que fazer, né? Mas nós, graças a Deus, nos alegramos. Sabemos que fizemos parte da história de inclusão do portador de deficiência da nossa cidade de Montes Claros. Uma história bonita, uma história de amor, uma história de assistência, mas uma história que começa a seguir um caminho para um final nada feliz. A gente vai contar, fora desse ambiente bonitinho, gostoso, junto dos alunos, a gente vai para um outro lugar para continuar essa história. Agora, a gente está em outro ambiente, longe dos alunos, porque a história é ainda mais séria. A escola Vovó Clarice passa por sérias dificuldades. Adriana, que dificuldades são essas e por que estão acontecendo essas dificuldades aqui? As nossas maiores dificuldades é no que diz respeito ao financeiro. A instituição é mantida através de convênios de recursos oriundos do governo federal, que é repassado pela prefeitura e a prefeitura repassa para a instituição. Porém, esse ano, nós ainda não firmamos convênio e não recebemos nada, nenhuma verba que seria destinada a pagamento de funcionários, de água, luz, telefone, cargos sociais, combustível. E, com isso, a escola está correndo um grande risco de fechar suas portas, porque a gente não tem de onde tirar esse recurso durante muito tempo. O que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo feijoadas, rifas, bingos. Na exposição, nós conseguimos um carneiro, que foi a leilão. As pessoas de boa vontade vêm ajudando, mas não tem como a gente manter essa situação durante muito tempo. Com as pessoas que estão em torno de nós, já estão fazendo bastante. Algumas pessoas colaboram, ajudam, mas não tem como continuar somente com essas pessoas que estão próximas a nós. Precisamos estender a ajuda, a colaboração de outras pessoas. Como a diretora está dizendo, essa verba vem do governo federal e passa pela prefeitura para, então, chegar até as suas mãos. Secretaria da Assistência Social, no caso. E o que acontece? Já foi feito o contato. Por que a Assistência Social não está repassando essa verba para cá? Se a verba está lá? Sim, nós já fizemos contato. O problema realmente é falta de algum interesse maior em relação a isso, uma vez que o recurso da entidade da Fundação da Escola Vovó Clarice está disponível. Porém, a conta não está zerada, a conta da prefeitura tem que estar zerada de recursos do ano passado, que seria destinada a outras entidades que não receberam também, por N fatores. E aí, no caso, a escola que está totalmente adiplente, tudo correto, toda documentação ok, está ficando prejudicada por causa de boa vontade mesmo. Porque, com certeza, existem formas de se organizar isso, só precisa de uma boa vontade das pessoas competentes para estar nos ajudando. Porque esse trabalho é um trabalho social, a entidade é simples lucrativos, a entidade é de utilidade pública, tanto de âmbito municipal, estadual, como federal. E o governo tem que nos ajudar, isso é lei. E a gente vê, então, que por burocracia, falta de vontade política e, talvez, especialmente, falta de vontade administrativa, uma escola como essa, que há 31 anos presta uma assistência tão bonita para Montes Claros, está aí podendo fechar as suas portas a qualquer momento. Já que essa boa vontade não está sendo recebida, a escola não pode contar com essa boa vontade, a comunidade sempre teve e sempre tem a boa vontade com a escola. O que a comunidade, assumindo esse papel de administradora municipal, poderia fazer para ajudar a vovó Clarice, enquanto os reais responsáveis não tomam as suas providências? Pode estar colaborando através de doações, tanto doações em espécie, doação financeira, pode estar ligando para a escola, ou a pessoa vai até o local onde for marcado, para a gente poder estar fazendo essa arrecadação. Pode também doar roupas para o bazar, pode doar móveis, aparelhos eletrodomésticos, que você tiver em casa, que para você não tem uso e dê para alguém usar, que a gente possa estar doando para a escola, onde nós vamos estar vendendo isso para as pessoas que tiverem interesse. E é uma forma também de estar arrecadando recursos para a escola. Algum evento que você queira fazer beneficente, onde a escola esteja presente, também pode estar entrando em contato. Usando a criatividade de você como cidadão, também responsável pelo outro, pelo irmão, pelo próximo. É aquilo que você tiver no seu coração, que você quiser nos ajudar, que alguma forma que vier a nos ajudar a manter essa obra de pé, será muito bem-vindo. Então você que está ligado com a gente, fique atento, você também faz parte deste grande grupo, dessa ajuda, dessa rede de solidariedade, que o Ronda Gerais já está se engajando aqui. Denis Delano, para o Ronda Gerais. Música